Eu acho que é central essa proposta retoma algo que o Darcy Ribeiro, que é um dos fundadores, a gente praticamente considera como o pai da Universidade Brasília, tinha desde o começo, de uma sociedade integrada, de um país integrado, e pensando a universidade, pensando para o povo, e só é possível a emancipação e uma soberania com a América Latina integrada, junto, caminhando junto. Então o Departamento de Estudos Latinoamericanos, que foi criado em 2017, ele retoma essa linha de pensar o papel que o Brasil tem em relação à região, de construir uma empatia do brasileiro em relação aos nossos vizinhos. Eu acho que a gente tem um desconhecimento muito grande em relação a quem são eles e elas, há uma certa prepotência e arrogância brasileira, então cumpre o papel de pensar o Brasil na região, e nos colocarmos como latino-americanos. Então eu acho que é importante nesse sentido, nesse momento em que a gente atravessa, pensar a América Latina é fundamental, ou seja, quem hoje quer ser latino-americano? Essa não é uma pergunta menor, ou seja, a gente sempre quer ser norte-americano, ou quer ser europeu, mas latino-americano ninguém quer, todo mundo quer ir embora daqui. Então talvez resgatar o orgulho de ser o que a gente é. Como dizia o Darcy Ribeiro, acho que ele tem norteado muito o nosso projeto, aprender a gostar mais da gente e desgostar um pouquinho dos de fora. Então o projeto cumpre muito isso, não tem sido muito fácil, porque demanda um esforço maior, mas eu acho que cumpre nesse papel de nos colocar na região, e de caminhar junto com os outros povos da América Latina. Olha, o Iela para a gente, e para mim em particular, eu levo um pouco da experiência do Iela lá para o nosso departamento, é como se fosse um farol, muitas das coisas que vocês fazem aqui que tem dado certo, a gente tem tentado, de certa forma, aplicar lá também. Vocês têm um projeto do Pátria Grande, de difusão de material, de livros, e a gente está tentando criar algo parecido, menor, é claro, a partir da nossa revista lá, e essa difusão do pensamento latino-americano, isso de pensar com a própria cabeça, eu acho que o Iela contribui muito. Eu acho que isso é fundamental, de saber que a gente produz teoria, ao invés de se referir para fora, a gente se refere para dentro. Então o Iela cumpre esse papel, é para mim uma referência há mais ou menos 10 anos, porque eu comei conhecimento do Iela, são vários os projetos, eu acho que essa produção de mídias que vocês têm é fundamental, eu acho que é outro projeto que a gente quer, de certa forma, copiar ou levar para lá a ideia, e fazer algo similar para poder caminhar junto, e ter vocês um parceiro para a gente é muito importante.